Fala galera, beleza? Juno Alves aqui. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante e que eu curto demais, cara, que são testes, tá? Testes automatizados, principalmente ligados ali ao ciclo de desenvolvimento do software, tá? Bom, o meu intuito aqui com esse vídeo é a gente conversar mais e desmistificar algumas coisas ali relacionadas a esses testes automatizados, tá? Primeira coisa, o teste automatizado, ele traz uma confiança extremamente importante para todos os desenvolvedores, tá? Por isso que eu falo que os testes, eles são independentes, cara, se você é júnior, pleno ou sênior. Não interessa, tá? Interessa muito mais a questão da disciplina e cultura de testes do que a questão técnica, né, de experiência técnica ou de conhecimento técnico, tá? Então, esse é extremamente importante, tá? Que é muito válido a gente ressaltar e deixar ele aqui em ênfase. Bom, além disso, como eu falei, os testes, eles trazem essa confiança muito grande para o time. Imagina lá que você tenha um sistema que ele tem alguma parte bem complexa, tá? Então, você tem uma função complexa ou você tem uma classe ali que é muito complexa. Se você não tiver teste que garante que aquela classe, ela tá funcionando, você... Vai ser aquele código que ninguém vai querer mexer, cara. Porque, assim, pô, vai ser aquele código que o último commit tem, sei lá, 3 anos ou mais e ninguém não quer... Talvez precisa mexer naquela classe, naquele arquivo. Todo mundo corre, né, porque não sabe. É um arquivo muito crítico do sistema, mas como não tem teste para garantir que funciona, quem garante que se eu mexer não vai acabar quebrando alguma outra coisa, né? Então, esse tipo de ponto é extremamente valioso. E com certeza você que tá ouvindo aqui, você já passou por isso, cara. De ter aquele arquivo lá, aquela função, aquela classe no sistema que ninguém quer mexer, né? Tá lá, funciona, tem muitos anos e deixa quietinho lá, né? Testes, eles tiram essa obscuridade ali do código, tá? Então, você tem aquela confiança de poder... Não, eu posso refatorar aqui, eu posso mexer um pouquinho, Eu posso tentar separar mais, né? Quebrar em funções menores, em classes menores, enfim. Você consegue ter esse tipo de flexibilidade, tá? E isso traz também, a gente já tá emendando, né? Em flexibilidade do software, tá? Então, imagina lá que o pessoal de negócios agora precisou pivotar para algum outro nicho ali o software. Cara, se tá tudo muito amarrado, se não tem teste para garantir o que vocês de fato funcionam e vai continuar funcionando, Fica complexo, né? Fica difícil de você ter essa coragem, de você conseguir mexer nesse código E a chance de dar algum problema se você não tem teste automatizado é muito grande, né? E a maioria não vai querer correr esse risco, certo? Então, assim, essa pra mim, com certeza, disparado, assim, é a maior qualidade que possa ter. O maior ponto positivo, se eu tivesse que escolher um dos testes automatizados, seria confiança do time, tá? Se você tem testes automatizados aí no seu sistema, cara, deixa nos comentários aqui. Aquela parte do sistema que você tem aqueles testes que estão garantindo, né? Os cenários ali que vocês já pegaram, cenários de bug, por exemplo, que o pessoal já reportou, o usuário que você já reportou Ou o pessoal de suporte, enfim, né? Não interessa ali como esse bug chegou, mas ele chegou até você e você pegou esse bug Cara, veja, veja, não, fazendo um parênteses aqui Conversando agora, né, com você aqui, numa boa Quando chega um bug, geralmente a gente já fica aquele, caramba, pô Dependendo do bug, você já fica um pouco de desespero Mas tenta olhar por um lado um pouco diferente, tá? Quando chegar o próximo bug, pega esse bug e coloca ele na sua suite de teste Certo? Se você tem, por exemplo, ali, você tem um... Uma página, tá? Pensando aqui no front-end Você tem uma página ali E essa página, ela tem um bugzinho que o pessoal reportou agora Um bug no filtro, por exemplo Pega esse bug do filtro agora, que acabaram de reportar Replica ele, né? Você vai tentar simular o cenário ali Pra poder pegar o bug, pra poder entender o que aconteceu Pra daí corrigir E aí, uma vez que você fez isso Cara, coloca isso na sua suite de teste, tá? Então aquele bug que foi reportado Ele é uma oportunidade que você tem De aquele problema Ele, depois que eu colocar na minha suite de teste e corrigir Ele não vai acontecer de novo, certo? Isso, cara, traz uma tranquilidade Assim, pra você subir algo em produção Uma com mais confiança Que não tem descrição, tá? Não tem como eu descrever Então, faça esse... Se você ainda não faz, obviamente, né? Faça esse... Estudo mental aí Então, quando chegar um bug Tenta ver o bug como uma oportunidade que você tem De adicionar algo ali no seu catálogo de teste Então imagina que o seu suite de teste Ele seja basicamente um catálogo, certo? E aí você coloca todos os cenários Então os cenários que você pensou que poderia dar algum problema Você coloca na sua suite de teste E aí, o que você não pegou E acabou gerando um bug Quando ele for reportado Cara, coloca lá Então agora você tem mais um item agora no seu catálogo Aquele item Esse eu garanto Que ele não vai acontecer de novo, tá? Então, isso pra mim É a mensagem final que eu queria deixar pra você aqui Sobre os testes, tá? Se você quer aprender mais sobre isso Ou se eu conseguir despertar pelo menos um pouquinho A curiosidade sobre testes em você Cara, se inscreve no canal Deixa o seu like Compartilha esse vídeo Isso ajuda demais, cara Continuar fazendo esse tipo de conteúdo aqui, beleza? Então, valeu Falou Grande abraço E até a próxima